Boa noite, rapaziada! Boa noite, Atlântida! Como é que é gauchada? Que te alivou nessa porra? Regras básicas, sem treta, vamos se divertir muito E sai do chão, família Charlie Brown! Champion on the house! Marcão on the house! Charlie Brown! 013, bachada Santista! Vivo pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós, diz você! Vou te levar Vou te levar Te levar Vou te levar Vou te levar Vou te levar Vou te levar Aquele tempo Vigou Vou te levar 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 Quem tá com a gente faz barulho e bate pau Vou te levar 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 Hoje talvez nunca veja mais Pois o dia passa, ora se estende Pessoas ao redor nunca me entendem, então O dia passa, ora se estende Pessoas ao redor nunca me entendem, então Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe viver Deixe estar como está Deixe viver Deixe estar como está Deixe estar como está Senhoras e senhores, muita atenção, muito respeito Com vocês na guitarra, Thiago Castoro Explode o planeta Explode o planeta Senhoras e senhores, vocês vão para cima Que é o rock and roll dessa bola Para cima Ho, 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 ho Crichtida D'invest Wiz D'invest concertement Deixe in Visit Senhoras e senhores Senhoras e senhores As homens são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo nenhum Boa noite classe A, muito obrigado Nós somos o Charlie Brown Estamos aqui Marcão da House na guitarra Champion no baixo Bruno Graveto na batera Nosso capitão Diagão na guitarra Eu sou chorão Skateboard na veia Rock and roll até a alma Quem tá comigo faz barulho e bate palma Vamo que vamo planeta, a classe A tá aqui, ó Canta com a gente Essa é uma história que a marcar Conheci uma garota, meu irmão Desculpa falar que tudo que ela quer Limpe, 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 limpe... Filho e festa, olho pra ela, ela sorri pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela me dá no importado, telefone, celular Sai do chão! Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela riu de mim porque o meu carro é popular Deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra mim, a filha não Quem é você? O que você faz? Vou investigar você Quem é te ali pra mim? Filho e festa, olho pra ela, ela sorri pra mim Canta aí vocês! Ela tem carro importado Filho e festa, olho pra mim Sai do chão, outra te dá Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela vem me procurar Deve ser por isso que ela vem me procurar Charlie Brown! Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar La Família, 013, bachada, Santista Jhonny Brown! Esquete o bodinho na beia, rock and roll até a alma Com as duas vão Vamos no grito! Hoje eu vou sair para encontrar o amor Que espera tanto tempo ainda não vou O vento diz que é hoje meia multidão Eu vou contar a dona desse coração E sempre Sempre Viver para alguém que me ama E vive de sempre Felicidade e amor Então me encontra Calvi! Hoje eu quero te escutar Me encontra Hoje eu quero te escutar Me encontra Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só que é feliz quem sabe que quer me encontrar Quero ouvir! Hoje eu quero te escutar Me encontra Ou deixa eu te escutar 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 Quem quer te escutar em promessa, porra? A Associação Protetora dos Vagabundos do Brasil Apresenta Apresenta É uma humildade, família Kelly Brown Eu digo Charlie, vocês dizem Brown Charlie! 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 Eu digo Charlie, vocês dizem Brown Charlie! 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 Pensando onde está você E se você entrar é pensando em me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar Como sou, como é que vai ser, hein? Eu nem vou te levar Mas se você me ver, pode acenar pra mim Já pensou que louco te encontrar aqui? Eu vou na boa, eu vou na festa E que vou te encontrar E quando te encontrar, nós vamos comemorar Encontra Ou deixa eu te encontrar Encontra 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 Muito obrigado a todos vocês Família Charlie Brown Que presente Ai, champ Faz uma daquelas antigas Du 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 sp Vamos na palma da mão p shup p k shup p shup tele Pierre A minha rima louca é como o pá aprendizado Que muda todo o quadro e deixa o povo ligado Que a vida cobra muito sério Você não vai fugir, não pode se esconder, não deve se iludir Toca na ferida, tipo um rap nacional Como fez o Charlie Brown, revolução mental O barato vai batendo no estéreo do meu carro Quando tá rolando um rap, eu só escuto, senão falo Sou um cara branco que admira a negritude Linguim a sabotagem, MV Bill e Rappen Ud O que vale é atitude, atitude que não falta Caralho, champião, planeta é foda Charlie Brown! Vamos na palma da mão Música dedicada a todas as meninas aqui presentes Música dedicada a todas as meninas aqui presentes Eu quero ouvir o grito da mulherada Tratem nossas meninas com muito respeito, seus vagabundos do caralho É vocês mesmo, rapaziada, com todo o respeito Cadê o grito da galera? Música Minha mente nem sempre tão lúcida, é fértil me deu a voz Música Vem e dera se afastar, mas ela Música Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira Mas melhora na segunda, o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira Ela é uma deus, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é escrete, cultua para os livros E ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida, é fértil me deu a voz Mas eu quero ouvir o planeta geral cantando Música 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 Assim que é Música 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 Desse jeito Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira Mas melhora na segunda, o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira Ela é uma deus, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta, cultua com os livros E ama os animais, tá ligado? Tchau, então é o bicho Música 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 Mas demorou formar Música Música Mas ela vai voltar Música Mas ela vai Mas ela vai voltar Música Mas ela vai voltar Música 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 Demais, rapaziada! Esse aqui é o tridente! Só pra saber, quem que é Charlie Brown é essa porra? Longas histórias, muitas histórias! Quando eu vi você, quase não acreditei Nem vi você mudar, nem vi você crescer mais Eu nunca te imaginei assim Quando me aproximei, mal sabia o que falar Nem vi você mudar, nem vi você crescer mais Eu nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar? E um segundo me pensar Não vou voltar atrás, agora eu quero você E que é Charlie Brown! Difícil acreditar que depois de tanto tempo Eu iria me ligar em você Mal posso acreditar Quando me aproximei, mal sabia o que falar Nem vi você mudar, nem vi você crescer mais Eu nunca te imaginei assim mais Como pode tudo mudar? E um segundo nem pensar Não vou voltar atrás, agora eu quero você Com as duas mãos Com as duas mãos Oh! 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 Como é que é o planeta? Ai que cara, que é o planeta? Quem da mala e que é o planeta? Como pode tudo mudar aqui? Ela busca o universo Como pode tudo mudar E um segundo nem pensar Eu não vou voltar atrás Agora eu quero você Quero saber quem é que tá curtindo o show aí Nós também, muito obrigado Classe A, molecada Grande privilégio estar aqui hoje, moro? É a vigésima terceira edição Vigésima terceira ou vigésima quarta? Não me lembro bem Mas há muito tempo a gente tá aqui, valeu? E esse lugar também é nosso E vocês são nossos também, molecada É tudo nosso nessa porra Que é Johnny Brown, eu quero saber Vamos olhar, assim que é Aí, existe um mito Ele está bem aqui Chamou-se Marcão Comentro Comentro Hoje eu acordei para sorrir, mostrar o tempo Hoje tem festa, ela vai cair, o povo vai ser perfeito Eu vou fazer o que você jamais Hoje eu acordei infeliz Hoje eu acordei infeliz Cadê a galera do planeta? O tempo ficou do lado, não parou de olhar não Eu sinto de dizer, mas o cara que é da vida O sexo é bom, não parou de olhar os dois e não perfeito Eu vou fazer o que você jamais Hoje eu acordei Hoje eu acordei infeliz Hoje eu acordei infeliz Hoje eu acordei infeliz Sonhei com ela a noite inteira Eu sempre quis Hoje eu acordei infeliz Sonhei com ela a noite inteira Chegou, ficou do lado Já senti um pouco daquele efeito Eu vou fazer o que você jamais teria feito Não quero acordar, não Não quero acordar, não Não quero acordar, não Não quero acordar, não Weiter, não Roo, ha, 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 ha A gente tá aqui pra oferecer o melhor que a gente tem Nossa energia Nossa musicalidade, nossa gratidão Nosso respeito por vocês, meu povão Ah, eu sou gaúcho 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 Vocês são gaúchos, são Charlie Brown também, moleque Certo? E nós somos Charlie Brown e nós somos gaúcho também Porra! Skateboard na veia Aí, Pedrinho E o Tavares Moldofoco Skateboard na house Skate mafia E vira voz Soltou Me falta bom lembrar Mas é melhor viver esse mundo Não posso esperar você Procure algo melhor E então vai descobrir o meu direito tornado em você Há quanto tempo estou sonhando acordado Quanto tempo perdido Eu perco tempo demais Não me pergunto o que é que eu quero da vida Não me pergunto o que é que eu quero da vida O que é que eu quero da vida Aprendi que eu quero da vida Aprendi que eu quero da vida Aprendi que eu quero da vida Vamos tocar uma versão nova de Proibida pra mim Quem conhece essa música aí? Quem sabe a letra acompanha a gente, vem junto Quem não sabe faz assim, ó Que eu acho que vocês estão tocando Aí Xande, aí Gra Familiar Ela chamou cabelo engraçado Proibida pra mim, aí Disse que não podia ficar Mas não vou assar tudo o que eu falei Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, como vai fazer você feliz? Como é que é, planeta? Se não eu, como vai fazer você feliz? Deixa eu te alivrar aí, vamos na palma da mão Essa é a minha família Eu vou fazer tudo o que eu sou Se não eu, como vai fazer você feliz? Eu vou fazer tudo o que eu vou te dizer Meu nome é especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Não posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, como vai fazer você feliz? Se não eu, como vai fazer você feliz? Se não eu, como vai fazer você feliz? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Acende aí, vou me iluminar! Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Quem tem um isqueiro, uma máquina fotográfica ou celular? Se não é o que vai fazer eu vou ser feliz Se não é o que vai fazer eu vou ser feliz Se não é o que vai fazer eu vou ser feliz Se não é o que vai fazer eu vou ser feliz Skateboard na veia, rock and roll até a alma Quem toca com a gente faz barulho e bate pau E aí, vocês estão curtindo o show aí, galera? A gente muito também De verdade, a gente tava ansioso pra chegar essa data Agradeço a São Pedro porque permitiu um belo céu pra gente Um clima muito bom, cheio de gatinha, rapaziada muito legal Moro? Muito feliz, muito satisfeito Me sinto honrado, prestigiado, privilegiado de estar aqui hoje Depois de 20 anos de casa, de banda A gente continua relevante Na classe artística, produzindo, evoluindo Moro? Mutando, seguindo em frente É nosso caminho, a gente não tem medo não Primeiro segue os nossos sonhos E aí, ó, sou um trabalhador, sou um guerreiro Minha alma é feita de sonhos Luto por isso, sem isso não vivo Só quem é louco, só quem tem coragem Expande, vai além, se identifica Moro? Canta com o coração essa música, galera Essa música é pra vocês, fala de todos nós Seja muito bem-vindo Agora eu sei Agora eu sei Exatamente o que fazer Sem nem as lágrimas Pois eu queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E dizem que os loucos sabem Eu quero ouvir o planeta Só os loucos sabem Só vocês Só os loucos sabem Só os loucos sabem Aí! Acende o isqueiro Mamagra fotográfica O celular Vamos iluminar aí Nossos caminhos Definitivamente! Toda a positividade Dizendo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo serve os nossos sonhos O medo serve os nossos sonhos Minha, linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Eu vou te ver outra vez Pois Você deixou saudade Quem quer te lembrar nessa porra? Agora eu sei Exatamente o que fazer Por recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Só os loucos sabem Diz Os loucos sabem Só os loucos sabem Diz Os loucos sabem Que, 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 que Sempre citaram tais conceito E pular coletividade Eu represento a minha cidade E com o resposto E orgulho sim Herói eu nunca fui Mas eu nunca vacilei Se nunca vacilei Não é agora que vai ser Cansaram de esperar Eu fui e fiz acontecer De vagabundo gerador de empregos Pode crer, pode crer Que é assim que tem que ser Pra nossa vida melhorar O povo tem que parar de sofrer Obstinação e pensamento Forte é essa base de guerreiro De estilo nobre Eu digo paz e evolução para o meu povo pobre O pensamento coletivo que aqui explode Eu sou filho de guerreiro, minha família vem primeiro A rua medugou e me formou um verdadeiro Vou que vou, vou com fé, vou com determinação Seguimos olhos do caminho da evolução Charlie Brown! Muito bom Quem é Charlie Brown faz barulho e bate palma Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Levante pro outro e comece a rodar Tudo nosso A gente passa a entender melhor a vida Tá escondendo se se ajuda Igual pra gente seu sorriso vai ser meu raio do sol Igual pra gente seu sorriso vai ser meu raio do sol O melhor presente do que deu A vida me ensinou a lutar pelo cabelo O melhor presente do que deu A vida me ensinou a lutar pelo cabelo Deixa eu te beijar até você sentir vontade E me tirar a roupa Tira a roupa, aê! O melhor presente do que deu E deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor Mas você não tá louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio do sol Agora sim O melhor presente do que deu A vida me ensinou a lutar pelo cabelo A vida me ensinou a lutar pelo cabelo Jerry Brown Tira a camisão, levante o porto e comece a rodar Luz, luz na galera What the fuck? Segura a camisa na mão Põe a tua mão pra cima, aí Quase anda assim A gente passa e tem que ver melhor a vida Quando enquanto vê naquele amor Eu quero esconder uma mena e não tiver vida Estou lutando pra me recopor E qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio do sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sal O melhor presente que Deus me deu O melhor presente que Deus me deu Aí, molecada, vão pra cima da camisa Aí, planeta, tira a camisa, levante pro outro e comece a rodar Planeta Trânsito Rio Grande do Sul, eu amo você Tira a camisa, levante pro outro e comece a rodar Demais, galera, demais Vocês estão fazendo um dos melhores shows, talvez o melhor show do ano Vamos colocar assim, vai O melhor show do ano, inesquecível pra nós Ainda bem que tá sendo muito bem registrado aqui, valeu? Fica claro É todo mundo É, vocês conhecem uma música chamada O Céu Azul aí? Vocês curtem música popular caissara, por acaso? Vocês sabem do que se trata? Se trata de uma música chamada Céu Azul, alguém conhece aí? Quero ver se alguém conhece, canta comigo uma carinha Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Toda essa energia é a sua Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu sei sim quem são vocês Vocês são a família Charlie Brown, pô! Quem é da família Charlie Brown? Vamos namorar! Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Cadê as mãos? Cadê as mãos? Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Vai, vai! Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia O que importa é a nossa alegria Canta comigo! Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e adiar O que importa é a nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Mas eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história É o planeta com a mão voando E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e adiar O que importa é a nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e adiar O planeta é a nossa família E dão natural quanto a luz do dia Se ouviu? Chama aquele Bob lá, vai Fazer um improviso aí pra vocês Rapidinho Tamo saindo fora Foi um puta show Quer curtir o show, hein? Muito obrigado, galera Esse presente aí não tem preço Pra gente é muita energia Muita pilha, valeu? Muito obrigado, galera Vocês são foda Dolarizando a bandeira Subvertendo a questão A marcha da falência dos valores da nação E quando o Salvador é o próprio vilão Ele salva o velho mundo com uma bala de canhão Eu sou cachorro louco que anda solto pelo mundo Sem tempo pra ser nada além de vagabundo Eu vou com a galera até o topo do mundo Tchali bro aqui no planeta Tá quebrando tudo Yeah, mano Original Ruth Boy Skate for vibration Just give me the light Acende o isqueiro Uma máquina fotográfica Um celular Vamos iluminar Ei planeta Com a mão pro alto Atenção O isqueiro é o maçarico Eu vou deixar a chapa quente Eu tenho fé em Deus E o poder da minha mente A milha e milha e ano Tão aí virando a mesa Carta na manga Pro elemento surpresa Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa ele falar Deixa ele sorrir Já disseram isso pra mim Olha aqui meu microfone A vida dá o caminho pro sujeito homem Então reciclem suas ideias E queiram prosperar Preserve a natureza pro seu filho aproveitar Pera aí Erga a mão pro alto Faça a diferença Esteja sempre em praia, planeta Don't you worry About the day Everybody think It will be alright Sing me don't worry About the day Wake up this morning Smiling to rise in sun Breathe in a word Behind my door Step, step, step Sing your sweet songs Yeah A melody You're in full Sing it This is my lesson To you Don't worry About the day Come on, come on, come on Everybody think Love the day Love the day Sing it Don't worry About the day Yeah Everybody think Love the day Don't worry Don't worry Wake up this morning Smiling to rise in sun Bring your little birds Behind my door Step, step, step Sing your sweet songs Yeah A melody You're meant to sing it This is my message To you Faith, prosperity, health, liberdade I'm not gonna be I'm not gonna be I'm not gonna be Evolução pra todos vocês Todo mundo aqui da frente Aqui do Gagarejo Do mundão Aqui do Meão Lá nos cantos Lá nos cantos Lá nos cantos Galera daqui, ó Galera da VIP Cadê fazer barulho? Aê, porra! Quem tá curtindo o show do Xarebrae? Muito certo, muito certo Oito, 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 oito oito, 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 oito. Cês querem o que mais um? Então fala aí Já tenho culpa Galera aí, ó Quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade Eu com meus camaradas da antiga aí Onde hoje a gente é uma banda consolidada Muito madura, todo mundo sabe, morô? Acho que se fortalecer, morô? Conviver numa puta harmonia Numa puta felicidade de estar junto de novo A gente fez isso pelas nossas famílias Pelos nossos filhos, pelos nossos fãs Pela família Charlie Brown, morô? Pela identidade da nossa banda, da nossa vida, enfim Essa é a nossa história, valeu? Somos pessoas iguais vocês, velho Galera, a gente tem muito comum Por isso que a gente canta junto, morô? Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é azul a cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém como vocês Vocês, vocês, vocês e eu não Vambora, canta com a gente, planeta! Tive que pensar que não é um novo que tivesse sentido Pra ver o meu bom jovem de criança Que só quer brincar e não dá pra resposta Mas a vida acaba sendo realmente não dá pra fugir Vive pra poder sorrir Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol Vive pra poder sorrir, sim Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol E eu espero te reencontrar Uma bem melhor Ontem seu caminho, eu sei, foi até melhor E o nosso ritmo triste Eu quero e não desisto Para o pai, como é bom, preocupir Seu lugar, a vida pode passar Eu estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar Vive pra poder sorrir, sim Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol Sim Vive pra poder sorrir, sim Canta, planeta! E fui pra poder buscar o teu lugar ao sol Amor é sim, é a paz de Deus em sua casa Amor é sim, é a paz de Deus em sua casa Amor é sim, é a paz de Deus em sua casa Amor é sim, é a paz de Deus que nunca acaba Nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba Quem é que é de amor nessa porra? Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou por você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém como vocês e eu Vai tocar a saideira aí Queria que vocês aí, junto comigo, aplaudissem esses quatro caras foda aí Marcão, Champignon, Bruno Gravete e Thiago Castanha Grande banda de rock'n'roll Ai galera, a diversidade é legal, mas não deixa o rock morrer nessa porra, hein E o rock é o seguinte, é de camisa preta Entendeu? Tem essa porra de amarelinho, vermelhinho, rosinha É o caralho, morô? Rock'n'roll Tem que ter identidade, tem que ter coragem nessa porra Tem que ter atitude, tem que ter uma cara Não é igual, colonizado Rock'n'roll Música popular caissara Morô? Ai, é o seguinte, daqui pra cá Daqui pra cá, ó Daqui pra cá, geral, mão pra cima Mão pra cima, vagabundo, vai Faz barulho! Ai, meu povo, vou chamar vocês de meu povo Futuro do país, moreva Vem comigo, futuro do país Vem comigo, meu povo, faz barulho! Então vocês respondem pra mim No mesmo tempo, todo mundo junto Assim, ó Tum, tum! Tum, tum! Mas aí, ó 20% fez, tem que ser 100% Vamos que vamos Todo mundo respondendo junto Um bloco, uma só voz Tum, tum! Tum, tum! Tá bom pra caralho Tum, tum! Tum, tum! Isso mesmo Vocês aqui, ó Mais simples, o tapinha Pá! 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 Vamos que o... Vamos que vamos no meu comando Tum, tum! Pá! Tum, tum! Pá! Tum, tum! Pá! Tum, tum! Pá! Não, 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 não é no gás Tem que ser música, no tempo Tum, tum! Pá! Tum, tum! Tum, tum! Tum, tum! Tum, tum! Tum, tum! Tum, tum! Eu chego, eu chego devagar Chego bem humilde Sei como chegar Tempo no nada azer Tempo no nada a buscar Vai, tempo no dá poder Tempo no nada a ensinar Eu não fico dividido Tum, tum! Jali Brown, Vini Santos Aqui no planeta Tá todo mundo unido Agora é o seguinte Sai do chão que é Jali Brown Sai do chão dessa porra, planeta Ela deu prédio, eu me aproximei E eu me importaria ser na sua parte Ela estava ali sozinha Querendo atenção E alguém vai conversar Você deixou a hora de lá E vai pagar pela bancada Pode acreditar, então Ortaia, eu vou te avisar Você falou pra ela que eu sou louco Fica tu mal que eu não preste que eu sou o marginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão Que faz social é que eu não tenho vocação Se isso tudo é verdade, mas Não quero que se foda essa porra de sociedade Pago minha conta, sou limpinho Eu sou como você, filho da puta, viadinho, então Sai do chão! Que que eu te lembro? Fechou sua família, agora se vira, segura a sequência Vamos na palma do amor Você deixou ela de lado pra falar com os seus amigos sobre as suas Canta aí! O que eu me votarei, essa era sua Canta aí! Sai do chão, planeta Então Camila, eu vou fazer dizer que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só, cuide dela me levar Vou ficar só no par Carro na boneca, pegada na vibraça Tudo que eu tenho, vou crescer na raça Ela só se bate pra ninguém Mas eu vou de limousine, mas eu já andei de trem Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus! Feliz Ano Novo! Paz, saúde, sabedoria a todos vocês, fiquem com Deus! E com a rainha! E vai de São Galo! Eu digo tchau e vocês dizem Tchau! 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 Tchau. Tchau! Nossa ame, nossa vontade de viver, obrigada! Acho que te rafia!